Dizendo que me ama mais que tudo, ela é meio sem juízo, eu maluqueiro louco Peguei no freio, fui pro morro pra nós virar junto Retro pra virar notícia, dois golpistas, amor sem pista Só em pisca já conquista, foi bom de novo E ela é pobre e eu faísca, sem querer ser otimista Mas se trisca e se liga, vai ser estouro Suave é o doce da bala, comendo chararim nós vai curtir sem dar pala Ligando com nada que a vida é outra